Mais uma de João Fernandes e Graciele. Obrigado Senhor Jesus! Tem que ter amor, tem que dar a mão, ele é diferente Mas é cidadão Tem que ter amor, tem que dar a mão, ele é diferente Mas é cidadão Precisa acabar com este preconceito e ter mais respeito com o nosso irmão Amar o nego, pobre e deficiente, ele também é gente como você Todos somos filhos de um só Senhor, temos que ter consciência e ter mais amor Precisamos amar a todos sem acepção, não importa o que ele seja, tem que dar a mão O mundo já está de cabeça pra baixo, isso é coisa séria, não é brincadeira Assim diz o poeta de Monte Santo, o colega de canto Cláudio Vieira O mundo já está de cabeça pra baixo, isso é coisa séria, não é brincadeira Assim diz o poeta de Monte Santo, o colega de canto Cláudio Vieira Tem que ter amor, tem que ter amor, tem que dar a mão, ele é diferente Mas é cidadão Tem que ter amor, tem que ter amor, tem que dar a mão, ele é diferente Mas é cidadão Tem que ter amor, tem que dar a mão, ele é diferente Mas é cidadão Vou convidar para cantar comigo Este jovem, exemplo de vida O coeta de Monte Santo, Cláudio Vieira Vamos nessa irmão Vamos sim, João Fernandes Ninguém comemorou quando eu nasci Ninguém dava nada por mim Mas eu venci a morte E graças a Deus sobrevivi Sou um sobrevivente dessa vida louca Escrevo os meus livros com a minha boca Dependo dos amigos pra me carregar Se esse é meu destino, eu vou enfrentar Muitos se comovem porque sou assim Muitos choravam com pena de mim Nasci assim porque Deus quis Por isso que eu canto tão feliz Tem que ter amor, tem que dar as mãos Eu sou diferente, mas sou cidadão Tem que ter amor, tem que dar as mãos Eu sou diferente, mas sou cidadão Tem que ter amor, tem que dar as mãos Ele é diferente, mas sou cidadão Tem que ter amor, tem que dar as mãos Ele é diferente, mas sou cidadão Tem que ter amor, tem que ter amor E aí Amém